Nossa, que mundo legal que eu acabei de encontrar! Aqui tem um quarto de rico e aqui tem um quarto de pobre! Nossa, que mapa mais da hora! Eu vou poder entrar nesses dois quartos e ver qual é o mais legal! Posso até fazer uma votação! Falando em votação, eu acho que os inscritos do meu canal, eu adorava isso aqui! Sério, eu preciso gravar o vídeo! Ah, calma! Pessoal, vocês estão aí! Eu nem percebi que já estava gravando! Hoje eu vou mostrar para vocês o quarto de rico versus o quarto de pobre! E aí vocês vão ter que votar qual é o melhor! Mas vocês já podem comentar aí qual vocês acham que vai ser melhor! O quarto de rico ou o de pobre? Deixem aí nos comentários! Agora vamos rapidinho escutar minha música para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos! E aí eu já volto e mostro esses super quartos aqui para vocês! Bom galera, vocês já apertaram aí no joinha, né? Tô esperando, porque se esse vídeo passar de 5 mil joinhas, eu vou trazer mais desafios desses aqui no canal! Agora chega de enrolação! Vamos lá! Vamos analisar bem esses quartos! Primeiro, a gente tem aqui este quarto de rico, que é todo feito de diamante! E tem esse tapete super da hora para a gente chegar até o quarto! E também tem essa porta de diamante aqui que eu achei muito chique! E sabem quem é o dono desse quarto de rico, pessoal? É o Creeperzinho Rico! Dêem oi para o Creeperzinho Rico, gente! Olha só que fofo que ele é! E ele deixou dois recadinhos aqui para mim! Conheça meu quarto de rico! Ele disse no primeiro recadinho, e no segundo recadinho, ele disse uma coisa que eu fiquei de queixo caído, pessoal! Olha só o que ele falou! Gastei um milhão para fazer! Então quer dizer que esse quarto aqui, ó, vamos dar uma volta por ele, vamos dar uma espiada lá dentro! Esse quarto aqui, todo feito de diamante! Tem até uma coisa aqui diferente! Ele gastou um milhão para fazer! Meu Deus! Creeperzinho Rico! Você tá de parabéns! Porque um milhão é muito dinheiro! Então quer dizer que você é muito rico mesmo! Agora eu vou lá ver quem é o dono do quarto de pobre e eu já vou voltar aqui para analisar como é o seu quarto por dentro! Porque no final do vídeo a gente vai ter que decidir qual quarto que é melhor, hein, pessoal? Então eu tô aqui com o pobre! Ih, ele não tem nome! Mas pelo jeito ele mora um pouquinho na rua e um pouquinho nessa casa de terra! Ai, coitadinho! O Creeperzinho Rico podia ajudar ele! Até a roupinha dele tá rasgada! Fiquei morrendo de dó! Mas ele também deixou dois recadinhos pra mim! Vamos ver quais foram os recadinhos que ele deixou! Conheça meu quarto de pobre! Disse ele! Eu vou conhecer o seu quarto e eu tenho certeza que vai ser muito legal! Deixa eu ver o outro recadinho! Gastei um real para fazer! Quê? Ele gastou um real para fazer o quarto dele! Então vocês viram, né? Vocês viram! Vai ser uma disputa muito difícil! Porque a gente tem um quarto de um milhão e a gente tem um quarto de um real! Vamos começar? Vamos começar a analisá-los? Vamos entrar dentro de cada um? Então vamos lá! Ju Papiri na passarela chegando no quarto de Rico! Com licença, Creeper! Vou conhecer todo o seu quarto! Lembrando que isso é um quarto, hein, pessoal? Isso não é uma casa! Então estamos entrando... E uau! Que coisa mais linda! Vamos começar a ver o que tem aqui dentro! Vamos fazer um tour! Ó, já entrei aqui e logo de cara vi esse piano! Vocês sabem que piano custa muito caro, né, pessoal? Vamos sentar aqui no piano! Vamos fingir que a gente toca piano! Piano é muito chique! É muito coisa de rico! Custa uns 20 mil reais! E olha só! Eu acho que o nosso amigo Creeperzinho Rico quer ser youtuber, pessoal! Porque ele tem uma câmera aqui de última definição, de ótima qualidade, pra ele gravar os seus vídeos para a internet! Será que ele conhece a minha música? Creeperzinho! E olha só o que tem aqui também! Temos um quadro de My Little Pony! E esse quadro é muito valioso e muito caro! E nós também temos aqui um videogame! Olha, dá pra ficar brincando com esse videogame! Ah, eu só tinha visto isso no shopping! Eu nunca tinha visto isso no quarto de ninguém! Porque o meu quarto, pessoal, não tem quase nada! O meu quarto tem cama, guarda-roupa e computador! E onde vocês? Esse aqui tá cheio de coisas! Bom, temos esse tapete aqui, cor de rosa! Cheio de bolinhas! Muito incrível! Também temos mais um quadro caríssimo aqui! Que, pelo jeito, ele gosta de rosa, né? O Creeperzinho gosta de rosa! Porque o tapete dele é rosa! O quadro é do My Little Pony! E isso daqui é rosa também! E olha só! Eu tinha falado pra vocês de computador! No quarto de Rico, do Creeperzinho! A gente tem um super PC Gamer! Pra jogar muito Minecraft! Pra jogar muito Roblox! E todos os jogos legais e preferidos da gente! Que a gente adora bastante! Ó, parabéns! E aqui é o rostinho, ó! Esse PC é muito top, hein, gente? Muito fera! E olha o tamanho dessa televisão! Se eu tivesse uma TV desse tamanhão no meu quarto, eu nunca mais ia sair de casa! Eu ia ficar o dia todo assistindo filme, assistindo vídeos no YouTube pela minha Smart TV, assistindo séries! E pensando bem, até as lâmpadas daqui são bem chiques, né, pessoal? E tem como desligar e ligar elas! Olha, adorei! Achei incrível! Vamos ver se falta alguma coisa! Olha! Um super baú de brinquedos! E também uma cama de casal! Pra ele dormir bem espaçoso, não é mesmo? Pra ninguém... Pra ninguém, não! Pra ele não cair na cama à noite, né? Porque ele vai dormir sozinho! Mas vocês sabem que o quarto de Rico não é só isso? Que as pessoas ricas sempre trazem os seus mistérios, pessoal! É! Olha bem pra cara do Creeperzinho Rico! Ele tá com uma cara de quem tá escondendo alguma coisa, não tá? Sabe por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês agora... Olha, venham até aqui, venham até aqui... Tem uma passagem secreta no quarto do Creeperzinho Rico! E sabe o que tem aqui dentro? Vou mostrar agora um baú cheio de diamantes! Porque ele é muito rico! Será que eu posso pegar um desses diamantes pra mim? Ahn... Eu acho melhor não! Porque eu só entrei pra ver esse quarto aqui, né? Se eu pegar o diamante, ia ser roubo! Bom, deixa eu fechar aqui... Deixa eu fechar aqui... Deixa eu voltar... E deixa eu conversar com vocês! Pessoal, esse foi o quarto de Rico! Que é que vocês acharam dele? E vocês gostaram das coisas que tem ali dentro? Agora a gente vai conhecer o quarto de pobre! Então vamos lá! Vamos relembrar os recadinhos que ele falou! Conheça meu quarto de pobre e gastei um real para fazer! Então aqui o caminho é de terra, a porta é feita de grama... E vamos ver... Aqui tem um vidrozinho até! E aqui é tudo, tudo, tudo feito de terra! Tá bom! Vamos entrar agora! Vamos entrar! Lá, lá, lá! 3, 2, 1... Vamos conhecer! Olha que diferença! Saiu uma galinha daqui de dentro! Ah, nossa amiguinha, o pobre tem uma galinha! Tudo bem, fecha aqui! Fechei! Vamos começar a analisar! Bom, aqui dentro é um pouco calor! Porque é tudo feito de terra! E aí fica muito abafado! A janela é menor do que a da casa de Rico! Aqui tem só uma janela com um vidrozinho bem simples! E vocês viram lá no outro quarto, né? Na verdade parece uma casa! Vocês viram que lá é bem chique o vidro! Aqui a gente tem uma mesa com cadeira que também foram feitas de terra! Como ele conseguiu fazer mesa e cadeira feita de terra? Bom, deixa eu sentar aqui para ver como que é! Ah, não tem como sentar, gente! É, eu acho que é porque é de terra, né? Não tem jeito! Aqui não tem muita lâmpada, né? Tem essas duas lâmpadas aqui que são feitas de terra! Também tem essa caminha aqui! Que a gente só pode dormir quando estiver à noite! E ao invés de ter lareira e lâmpadas que esquentam! Ele tem aqui, pessoal, uma fogueira! Sim, para manter aquecido no frio! E vocês podem ver que aqui não tem TV! Aqui não tem celular! Aqui não tem computador! Mas tem uma coisa que é muito valiosa para as nossas vidas! Sabe o que tem aqui, pessoal? Uma estante de livros! Que eu tenho certeza que esse garotinho pobre é muito inteligente! Que ele gostaria muito de ir para a escola! Mas, infelizmente, ele não tem condições! Bom, esse foi o quarto de rico! Mas, calma! Eu não tinha prestado atenção nisso! Opa! Esse foi o quarto de pobre! Falei errado! Eu sou doida! Eu sou doida! Gente, me desculpa! Mas eu tinha... Eu tinha percebido uma coisa nesse quarto de pobre! Aqui tem uma piscina, pessoal! Isso aqui é uma piscina diferente! É uma piscina feita de cocô! Ai, que lojo! Mas eu acho que é porque ele tem galinhas! E aí as galinhas fazem cocô bem ali! Bom, a gente analisou bem! Já tá ficando a noite! As estrelas estão aparecendo no céu! Então, eu tenho uma pergunta pra vocês! A gente fez um tour pelo quarto de rico versus o quarto de pobre! E aí? Qual quarto venceu? Qual quarto vocês gostaram mais? Deixem aqui nos comentários! O 1, que é o de rico! Ou o 2, que é o de pobre! Lembrando que isso foi só uma brincadeira! Porque nós somos todos iguais! Não importa se é rico, se é pobre! Todo mundo é igual! Todo mundo tem que ser amigo! E todo mundo tem que se respeitar! E eu gostei dos 2 quartos! Cada um tem o seu valor! Nenhum foi o meu preferido! Um beijo, gente! E até o próximo desafio! Tchau, tchau! Tchau, tchau!